O Maicon, o instrutor da Thompson, que vai ministrar esse treinamento, dizer o seguinte, que o que ele vai apresentar aqui, na verdade, é uma reivindicação também de vocês, das áreas internas. Por quê? Por favor, nesses dois anos em que o sistema está funcionando, uma das necessidades que vocês apresentaram é a seguinte, olha, há contratos que já são padronizados, que vocês, o jurídico, constroem o modelo e, quando nós solicitamos no LigaOne, não há necessidade de uma nova análise, porque são cláusulas internas, são cláusulas já construídas pelo Mackenzie, então, o que a gente precisa, basicamente, é de agilidade para que esse modelo seja liberado. E aí, então, diante desse pedido, dessa necessidade, nós estudamos, ao longo de alguns meses, isso no ano passado, com a Thompson, e chegamos à conclusão de que seria possível desenvolver uma nova sistemática que garantisse a vocês mais agilidade, mais, ao mesmo tempo, com a segurança jurídica necessária a cada contrato e a cada ditamento que vai ser assinado. Como eu disse, esses modelos vão continuar a ser construídos pelo departamento jurídico. Nós temos hoje, se eu não estou enganado, mais de 100 modelos na base. E esse número, ele pode aumentar ou diminuir à medida que vocês forem solicitando. Então, para que não haja nenhum mal entendido, eu acho que talvez não tenha ficado claro no primeiro treinamento, não se trata de transferir para vocês o trabalho que é do jurídico. O trabalho jurídico vai continuar a ser feito. Como eu disse, esses modelos que vocês vão usar a partir de outubro são construídos por nós, pelos advogados do jurídico. O que vai acontecer é o seguinte, como é algo que se repete inúmeras vezes, não há necessidade de eu analisar aquilo que eu já construí. É claro que, se num dado momento, um certo modelo precisar de um aperfeiçoamento ou mesmo de uma discussão em cima de uma cláusula jurídica, vai estar apostos para isso. Isso não vai mudar. E, por outro lado, eu também tenho contratos que não são modelos. Então, são contratos de valores mais elevados, contratos que vocês sabem que vêm de um parceiro comercial. Então, isso permanece como sempre foi. A questão aqui é focar nesses modelos para que vocês tenham autonomia para gerar no sistema o documento sem necessidade de passar por uma nova análise jurídica, que, como eu disse, ela é desnecessária. Mas ele vai tramitar no sistema, ele vai ter chancel do jurídico, vai ter numeração, de tal maneira que, quando chegar para o diretor, para o gerente, enfim, de acordo com a alçada, assinar, ele vai ter também a segurança de que é um documento que, em algum momento, passou pelo jurídico, tá bom? E quem vai ministrar o treinamento hoje é o Michael, que é um consultor da Thomson que está conosco desde o início. Ele conhece bem a realidade do Mackenzie. Então, é alguém que vocês podem explorar bastante nessas horas, ao longo da manhã. Ele é bem paciente, vai estar à disposição de vocês. E, como a gente tem um tempo considerável, ele vai aproveitar para não só falar da descentralização, que é o foco do nosso treinamento hoje, da conversa desse projeto, mas ele vai aproveitar também, até em consideração àqueles que não mexem tanto no sistema, ou àqueles que estão começando a mexer funcionários novos, ele vai ensinar desde a fase de cadastramento, tá? Então, ele vai passar o sistema como um todo para vocês. Então, por favor, aproveitem, perguntem, tá? O combinado com ele, ele também se sente confortável assim, é que vocês interrompam sempre que necessário, não precisa esperar terminar o treinamento. Então, tive uma dúvida, levanta a mão, a gente está aqui, o Julinho também participando, a gente vai acompanhando isso, e aí vocês façam a pergunta, ele responde, porque se você deixa para o final, às vezes a sua pergunta, ela perde um pouco do sentido, e também ela não ajuda os demais. Então, teve dúvida? Na hora, já interrompe, já pergunta para o Maicon, olha, não entendi isso, eu posso explicar melhor? Porque ele vai ter o maior prazer em ajudá-los, tá? E a ideia também, não bastasse aí, o treinamento vai ser ministrado, eu e depois vai ficar disponível na intranet, na forma de um procedimento operacional de trabalho, né? Então, você que está participando do treinamento, se amanhã ou depois quiser revisitar, quiser assistir novamente, ele vai estar lá à disposição. Além daqui, tudo já acontece no dia a dia, né? Os manuais do sistema, o jurídico sempre à disposição, então, fiquem tranquilos. O importante mesmo é que vocês se concentrem naquilo que ele vai falar, e aproveitem ao máximo o que ele tem condições de ensinar para vocês, tá bom? Então, um bom treinamento a todos. Maicon, a palavra está com você, e desde logo eu agradeço o seu apoio mais uma vez, tá bom? Doutor Tiago, bom dia. Só uma dúvida. Todos os contratos, mesmo inseridos por nós, mesmo sendo padrão, enfim, tem uma validação final do jurídico, certo? Tem, tem sim. Certo. Então, isso não vai mudar. A chancela, ela é programada no sistema. Então, qualquer documento que você gere diretamente lá, ele vai sair com essa chancela. Isso, porque, na verdade, essa chancela é a garantia que a diretoria tem quando chega lá, que passou por nós, entendeu? Sem essa chancela, eles nem assinam. Então, pode ficar tranquila quando vai isso. Esclareci? Certo, sim. Obrigada. Então, tá bom. Maicon, eu não te ouvi, você tá por aí? Tô aqui, tô sim. Então, tá bom. Maicon, bom curso pra você. Obrigado. Obrigado, doutor Tiago. Pessoal, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Doutor Tiago já me apresentou. Eu sou o Maicon, sou consultor aqui da Thomson Reuters. Vou mostrar pra vocês, então, esse novo fluxo de geração de contratos pelo Liga One, que vai facilitar, como o doutor Tiago já falou, a solicitação, creio que vai facilitar, e vai acelerar a solicitação dos contratos que vocês pretendem gerar dentro do, da McKinsey dentro do Liga One, tá? É super simples. Vou mostrar pra vocês o passo a passo de como fazer, de como gerar o documento, disponibilizar pra chancela, e todas as tarefas que serão criadas dentro deste fluxo, tá bom? Vou compartilhar minha tela com vocês agora. Já dentro do Liga One. Como o doutor Tiago falou, precisou tirar alguma dúvida, precisou parar, fique à vontade, tá? Quer fazer uma observação sobre tal informação, quer tirar uma dúvida, se a dúvida ela for interna do McKinsey, o pessoal do jurídico, ou seja, ele vai saber responder pra vocês, então, não esperem, como o doutor Tiago falou, até o final do treinamento, pra poder perguntar. Podem perguntar a hora que vocês quiserem, tá bom? Bom, a forma de cadastro do contrato, pra quem já conhecia a forma de cadastro, ela vai permanecer praticamente a mesma forma, tá? Vai mudar um detalhe ou outro, principalmente no preenchimento de campos, pra que saiam dentro do contrato essa informação, mas não tem tanta modificação na forma de como cadastrar esses contratos, tá? Primeira coisa, Legal One, pra quem não sabe, sistema totalmente web, basta internet, a gente consegue acessar normal, tá? Com o login e senha que nós temos na equipe. Acessou o Legal One, vamos ir pro módulo de contratos, tá? É no módulo de contratos, então, que nós vamos fazer as solicitações de contrato, sejam os contratos que vão passar pro jurídico, fazer o contrato, fazer a chancela, mandar pra vocês, pra colher a assinatura, e depois fazer o arquivamento, ou agora também os contratos que vocês mesmos vão gerar, pra ficar de uma forma mais rápida a criação e geração desses contratos, tá bom? Módulo de contratos, então, vou dar uma pesquisada aqui, só pra atualizar a tela. Todos os contratos cadastrados, eu consigo fazer uma pesquisa, e aqui é bacana, aqui eu vejo mais de 300 contratos em elaboração, mas vocês vão ver somente os contratos da área de vocês, que pode estar em elaboração, pode estar ainda solicitado, pode estar chancelado, como pode estar vigente, tá? Consigo fazer a pesquisa desses contratos de forma simples, pelo número da pasta, que é esse sequencial automático que o Legal One cria, pela modalidade do contrato, ou pelo nome dos envolvidos, contratante, contratado. É contratante, quase sempre Mackenzie, contratado, o nome das empresas que a Mackenzie contrata. Consigo fazer por tipo de status, então aqui está o filtro de elaboração, mas eu posso pesquisar chancelado, eu posso ver os que já estão vigentes, e posso ver os que ainda estão solicitados. E solicitado agora vai ter a diferença de como era antes, e vai ter duas versões de solicitação. Geral, que é uma solicitação que vai para o jurídico, e padrão, que é uma solicitação que vocês mesmo vão proceder dentro do sistema com as ações necessárias, tá bom? Bom, consigo além de fazer essa pesquisa mais simples, fazer uma pesquisa mais avançada. E nessa pesquisa mais avançada, colocar informação de qualquer campo, tá? Além de pesquisar pela pasta, pela situação, pela modalidade, pelo nome do contratante ou do contratado, qualquer outro campo que foi preenchido dentro da solicitação de contrato, vocês vão conseguir pesquisar para localizar o contrato que vocês lançaram dentro do sistema, tá bom? Voltar aqui para o simples, botãozinho mais, me permite cadastrar um novo contrato de empresa ou um novo aditivo ao contrato de empresa. Lembrando aqui que o aditivo para ser cadastrado já tem que existir o contrato, tá? Então, se não tem o contrato, cadastro, como vigente, por exemplo, e depois cadastro o aditivo para que ele inicie um fluxo também, tá? Eu vou simular aqui dentro do novo contrato de empresa. Na verdade, eu não vou simular, eu vou pegar um já cadastrado que eu cadastrei no treinamento anterior para que eu não fique cadastrando muitos testes no sistema, tá? Mas vamos lá, botãozinho mais, novo contrato de empresa, ele vai abrir a tela de cadastro, tá? Vou até mostrar aqui do lado, depois eu só aproveito ele. Abriu a tela de cadastro, solicitante e área de origem já vai preencher com o nome de vocês, do login, da senha de vocês e a área de vocês como área de origem, tá? Então, solicitante já vem preenchido, área de origem também. Aqui como solicitante, eu vou colocar a Roseli só porque o suporte não existe no sistema, ele só aparece porque eu sou suporte e a área de origem eu vou deixar o Instituto Preteriano McKinsey mesmo. Área de júri e área responsável, até aqui não muda nada, vocês vão preencher da mesma forma como era preenchido para quem já fazia isso no outro procedimento. Então, na área de júri vai colocar consultoria ou assessoria jurídica, tá? Então, é uma tabela aqui que nessa tabela não aparece todas essas divisões que eu estou mostrando aqui para vocês, vai aparecer somente consultoria ou aqui dentro de universidade assessoria jurídica. Então, vai colocar consultoria jurídica ou vai colocar assessoria jurídica. E aí, sugestão para quem ainda não conhece, escreve no campo de tabela dá um enter não precisa colocar acentuação ele não lê pontuação ele vai procurar pela expressão e seleciona consultoria ou assessoria jurídica. Área responsável aqui eu vou colocar que a área responsável ou é cojur ou é ajum consultoria jurídica cojur assessoria jurídica ajum, tá? Então, da mesma forma eu vou digitar opa sempre faço isso e selecionar consultoria jurídica já está na área de jur e aí na área responsável contratos e convênios cojur tá? Então, solicitante já vem preenchido área origem também já vem preenchido eu vou preencher área de jur e área responsável consultoria ou assessoria jurídica cojur ou ajum aqui na área responsável ok? Número da pasta sequencial automático não preciso me preocupar com o preenchimento aqui do número da pasta país se precisar mudar pode mudar tem todos os países aqui mas vem padrão como Brasil situação aqui começam os campos que tem uma diferença para o novo modelo e aí para explicar esses campos eu vou abrir aqui para vocês como que é o fluxo agora de contratos Michael pois não pode falar desculpe existem duas assessorias jurídicas na instituição uma para a universidade e outra para o instituto presidente ou é uma só? se me permite Michael com vontade os contratos que seguem para a análise do doutor Thiago e sua equipe de advogados é da consultoria jurídica os contratos e convênios que seguem para a análise do doutor Samuel e a sua equipe é assessoria jurídica universitária hoje nossa equipe aqui é praticamente de IPM então a gente vai falar mais em consultoria a parte do Samuel fica mais quando o pessoal da universidade estiver participando então existe sim aqui dentro do CULAJUR uma divisão de análise de contratos tá bom? ficou claro? ficou, obrigada nada desculpa aí obrigado Roseli que isso que à vontade bom então para explicar a mudança agora de algumas informações que a gente tem que preencher eu vou abrir aqui rapidinho para vocês o modelo de fluxo não precisa nos preocupar com esse modelo tá? com essa com esse gráfico não com esse com esse mapinha aqui de tarefas isso aqui é o que o sistema é desenhado no sistema e que vai acontecer dentro do Liga One anteriormente só para vocês entenderem dessa parte aqui de solicitante para cima não existia no fluxo o fluxo ele começava aqui no início que era de um contrato cadastrado como solicitado ele passava com uma análise para ver se tinha que mandar para compliance para análise da GERCO e não tinha esse contrato padrão jurídico ele já vinha aqui para o envio para jurídico interno e aí se fosse COJUR seguiria o caminho da COJUR se fosse a JUM o caminho da JUM agora no fluxo eu tenho que aqui na situação anteriormente eu colocava só solicitado agora existem dois tipos de solicitação solicitado geral solicitado padrão solicitado geral eu vou cadastrar para toda vez que o contrato que eu estou solicitando para o sistema não é um contrato padrão do Liga One que está cadastrado no Liga One é um contrato que precisa alterar uma cláusula é um contrato que tem informações que tem que ser acrescentadas ou tiradas de um contrato que já foi feito alguma outra vez então toda vez que um contrato que depende de uma análise do jurídico é um contrato que precisa ser formatado e precisa ser construído é uma solicitação geral então quando eu coloco aqui solicitado geral ele vai seguir o caminho normal porque aqui o sistema decide se é padrão ou se é jurídico coloquei geral ele vai seguir o caminho aqui de cojur ou ajum seguiu esse caminho de cojur ou ajum na análise do jurídico se identificado que não é geral é padrão o jurídico vai mandar para o fluxo de cima que é para vocês já gerarem o contrato e essa geração de contrato que é feita por vocês mesmo vai partir toda vez que vocês colocarem a solicitação padrão então geral segue para o jurídico analisar fazer o contrato mandar para vocês depois só colher a assinatura padrão vocês que vão fazer o procedimento de geração do contrato para ficar mais rápido para vocês pode falar é uma dúvida quando a gente gerar o geral e o jurídico verificar que é padrão e nos devolver isso sempre vai criar notificações sim porque ele vai criar tarefas para vocês assim como para quem já fez a solicitação ele cria a tarefa de colher a assinatura cria uma tarefa de realizar correções necessárias vocês vão receber uma tarefa de gerar o contrato sempre vai gerar tarefas deixa eu fazer só uma observação sobre isso acho que foi a Áurea que pergunta essa essa verificação do jurídico é para ser algo excepcional então assim o que o Michael vai ensinar é para seguir diretamente até porque quando vocês forem cadastrar a modalidade como vocês já fazem hoje vai estar identificado como padrão então você já vai conseguir visualizar na hora de cadastrar que é padrão então não tem porquê em princípio ir para o jurídico mas se eventualmente caminhar para o jurídico o lapso de vocês a gente devolve tá mas é para salvo excepcional obrigado Mário minha pergunta é se a gente realmente desse algum equívoco você pode não, não eu entendi Áurea foi só para foi só para aproveitar a sua pergunta eu entendi a sua pergunta eu preciso aproveitar para deixar isso claro tá bom eu que agradeço vou pedir para os participantes deixarem os microfones fechados e só abrirem os microfones na hora de fazer as perguntas por favor porque às vezes está dando alguma interferência então você por favor só abre seu microfone na hora das perguntas por gentileza tá bom pronto Mário vamos lá bom então hoje aqui o foco do treinamento é o solicitação padrão tá então coloquei solicitado padrão ele vai seguir o caminho para a criação do contrato padrão tá bom e aí como o doutor Thiago falou tenho que preencher obrigatório a modalidade e vou colocar aqui a modalidade eu vou colocar um que a gente já usou como exemplo curadoria e aí eu vou usar o outro contrato que está cadastrado que é igual pois não desculpa só uma pergunta em relação esse contrato padrão ele diminui o tempo de análise pelo cojuro ele vai passar por análise embora eu seja solicitado padrão ele diminui o tempo é isso serve por exemplo para prorrogar vigência isso entra como padrão eu mesmo monto e vai direto para o cojuro da chancela é isso a chancela toda essa parte automática do sistema pode falar então nesse caso ele não vai para análise da coisa que está no início por ser algo padrão que nós já construímos em algum momento a pedido de vocês ele não vai ter uma análise jurídica então que ela já existiu o que o Michael começou a dizer é isso então vocês vão entrar vão cadastrar como ele explicou vão gerar o documento o sistema automaticamente vai chancelar para que vocês encaminhem para a assinatura então o tempo é a critério de vocês se você entrar cadastrar na hora você consegue ali sei lá mais ou menos 10 minutos talvez ter esse contrato na mão se você se programar eu preciso utilizar uma semana você gere uma semana então você vai ser o senhor do tempo vamos dizer assim nesse caso entendeu no caso então doutor Tiago essa solicitação padrão ela eu tenho autonomia sobre ela e é automático se eu precisar de uma de uma prorrogação de vigência eu mesmo posso solicitar padrão ele vai chancelar e eu posso imprimir e já mandar para assinaturas é isso exatamente obrigada vamos lá como o doutor Tiago falou eu colocar modalidade já vai estar identificado como padrão se não tiver identificado como padrão eu estou solicitando aqui como padrão pode até confirmar com o jurídico eu acho que é padrão já tinha mandado isso mas eu estou pesquisando aqui não está aparecendo como padrão converso com o jurídico mas se pesquisei a padrão pode seguir tranquilamente porque já foi todo formatado pelo jurídico essa modalidade de contrato então seleciono aqui a modalidade e aí vem aqueles campos que são opcionais mas preencham todos os campos que forem necessários então eu tenho o campo renovação eu posso colocar que a renovação é automática se depende de anuência ou sem renovação prioridade do contrato prioridade só lembrando que isso não se eu estou fazendo aqui um geral isso não interfere em nada numa fila de análise etc prioridade é mais para que eu tenha um outro filtro para fazer com relação aos contratos que eu cadastrei número do contrato se já houver o número do contrato eu posso preencher aqui área do direito se preciso for tem a opção de colocar cível o F vai colocar o F do contrato onde ele foi celebrado o foro a mesma coisa eu estou colocando São Paulo como padrão bom justificativa da solicitação preencha essa justificativa sempre quando precisar alterar ou incluir algum tipo de objeto no contrato então a solicitação da desculpa justificativa da solicitação é super importante o preenchimento da mesma para que essa informação chegue também no contrato ou se é um contrato geral chegue para análise do jurídico para que eles analisem e verifiquem o que deve ser feito no contrato tá Michael pois não tem mais uma dúvida fica à vontade sobre essa área de direito como nós não somos da área de direito muitas vezes a gente não sabe que área colocar aí isso pode ficar em branco pode sim Aurea na verdade você vê que ele não é um campo obrigatório né então em tratando de contrato de vocês ele pode ficar assim em branco sem problemas que não vai interferir na confecção do contrato ok obrigada por nada bom só para vocês terem uma ideia com relação ao preenchimento todos os campos que tem asterístico são obrigatórios tá os campos que não tem asterístico não são obrigatórios o preenchimento mas extremamente importantes todos sempre quando tenho que ter essa informação principalmente em solicitação padrão a gente vai chegar lá no finalzinho dessa ficha onde tem os campos personalizados que são os campos que eu vou preencher para que saiam dentro do contrato então se eu tenho campo se eu tenho informação que tem que estar no contrato e esse campo está aqui dentro da ficha eu tenho que preencher senão essa informação não vai sair em contrato tá bom bom aí eu tenho o campo data da assinatura o campo início da vigência e o campo final da vigência que se não preenchido é indeterminado tá já calcula automaticamente aqui o período de duração e aí eu venho para os campos contratados e contratantes onde eu vou pesquisar o nome do contratado eu vou pegar uma empresa qualquer aqui só para simular o cadastro mas é sempre importante eu fazer a pesquisa digitando para ver se a pessoa já está cadastrada pessoa física ou jurídica vou colocar como contratante aqui uma 15 Michael pois não Larissa aqui do jurídico mesmo só uma observação no contra justificativa é que hoje ainda a gente tem muitas áreas ainda colocam todas as informações aí na justificativa da solicitação ou em observações e como isso vai passar a ser gerado pela própria área é importante essa separação colocar apenas o objeto nessa justificativa porque é isso que vai entrar na cláusula primeira certinho tá bom só para esclarecer porque quando vai todas essas informações se for dessa forma vai entrar todas lá na cláusula primeira perfeito perfeito para a Larissa muito obrigada posso aproveitar fazer mais uma pergunta claro com vontade em relação a essa data de assinatura início da vigência a gente tem hoje uma regra do jurídico que são cinco dias para contrato padrão que no caso agora seremos nós que vamos confeccionar esse contrato não tem mais esse prazo agora os contratos que irão para o jurídico que não serão padrão como é que existe o prazo ainda vai existir o prazo acho que é de 15 dias ou isso vai mudar Áurea a tendência agora ainda mais com a com a diminuição do fluxo é que esses contratos fiquem bem atualizados então o que a gente atende hoje como padrão provavelmente a gente consiga atender num prazo aproximado os que não são padrões também a tendência é porque vai diminuir o fluxo dos padrões que tem um volume muito grande hoje então provavelmente a gente volte a operar como já foi no passado com prazo menor pra esses que não são padrões também então essa data de assinatura a gente coloca a data do dia que a gente está inserindo o contrato é a data que você quer que o contrato seja assinado né é a data que você você quer que comece por que a assinatura muitas vezes o contrato está atrelado à vigência assinatura mas se não tiver fica a critério da área a área que informa essa área que a gente vai constar lá como a data de assinatura se você se você não colocar nenhuma data deixar em branco por acaso a advogada vai colocar o dia que ela está fazendo o contrato ela está elaborando é isso que a Rô falou mesmo Láudia muitas vezes a área quer que seja uma data talvez anterior então aí vocês definem essa data mas como a Rô falou se vocês não informarem a gente vai colocar a data atual mesmo ótimo tá ok obrigada imagino bom pois não posso fazer uma pergunta para a doutora Larissa tudo bem claro tudo bem bom dia bom dia será que a senhora podia dar um exemplo nessa questão da justificativa da solicitação porque como vai entrar como objeto lá já na cláusula primeira mesmo para que fique claro como nós tenhamos que colocar isso tá bom por exemplo na prestação de serviço geral hoje que a gente tem padrão a gente coloca o objeto deste contrato é e aí vocês vão ter que informar o que está sendo contratado por exemplo a prestação de serviços educacionais aí vocês vão colocar essa parte do que está sendo contratado eu só frisei Anderson porque hoje a gente tem uma situação que é assim muitas vezes a área vai colocar além disso data pagamento ela coloca todas as informações que vão entrar no contrato ali dentro e aí hoje a gente tem essa possibilidade de fazer o ajuste embora não seja o ideal a gente consegue tirar essas informações mas como isso vai ser gerado pela área e a área não vai mexer na minuto e um word só no cadastro do sistema quando gerar se for dessa forma ela vai sair com tudo ali naquela cláusula do objeto aí vai ter que gerar novamente corrigir cadastro então é só assim uma tensão para evitar retrabalho para a própria área nesse sentido mas nesse campo objeto justificativo da solicitação é só para informar mesmo o que está sendo contratado ali no contrato tá bom? tá ótimo obrigado imagina uma pergunta essas informações que a gente insere no legal ela vai isentada a gente colocar a minuta no gued ou o procedimento vai continuar o mesmo com as informações que eu tenho em relação a e-mail a proposta comercial é importante continuar inserindo mas geralmente Cintia nesse as minutas que você insere geralmente é porque não são minutas padrões quando você insere a minuta é porque vem da empresa aí essa vai ser encaminhada para o jurídico para a análise só que você mesmo vai gerar é que não vai passar porque aí vai ser um modelo nosso tá bom mas se tiver um e-mail alguma coisa importante relacionada a essa contratação é importante anexar no GED só uma parte só uma parte que é rapidinha mesmo os contratos que serão gerados na área de vocês nós vamos continuar com o mesmo sistema de todas as informações que você puder alimentar no GED é Maico que passou por compras quadro de compras e-mail de solicitação por quê? isso aí é um contrato que fica na base ele pode ser auditado a qualquer momento tá? não só por nós como para o pessoal da diretoria então maior número de informações que você colocar no GED mesmo que o contrato está sendo gerado pela área isso é super importante tá bom? só um pedaço só um parecer pronto obrigado é mais uma pergunta Maico deixa eu aproveitar pode fazer a pergunta que aí eu falo pode fazer é rapidinha no campo observação o contrato padrão a gente pode colocar alguma coisa ou ele é gerado também quando eu saio quando eu gero o contrato Áurea agora nesse nessa forma de trabalho o campo observações ele vai não vai ser utilizado para os padrões ah tá observações vai ser utilizado apenas para aquelas minutas que a gente vai analisar e que a área precisa alertar a gente sobre algum ponto importante ali mas nos padrões a gente fez um levantamento de todos os modelos e a gente criou um campo para atender todos os modelos que a gente tem hoje a gente criou cada campo personalizado para isso ok obrigada tá bom? imagina Maico deixa eu aproveitar a pergunta que a Cíntia fez e a Larissa elas já responderam pelo seguinte ontem ontem não né na segunda-feira na verdade eu conversava com o Guilherme no primeiro treinamento sobre essa questão de você precisar anexar documentos ao GED ainda que seja padrão por quê? porque quando a gente fala em contrato convênio aditamento padrão eu tô falando do que acontece no jurídico dentro do sistema o que acontece antes então é uma negociação que passa pela gerência de suprimentos às vezes um documento da universidade e lá na frente com a assinatura isso não muda tá? então pensem naquilo que acontece dentro do sistema na geração do documento mas todas as providências que vocês até hoje adotam antes de pedir o contrato então negociar lá no Guilherme depois lá na frente escolher a assinatura de um diretor isso permanece exatamente da mesma forma não vai mudar uma única vírgula tá bom? obrigado Maico por nada doutor bom prosseguindo gente qualquer dúvida fiquem à vontade tá? aqui quando eu coloco contratado o contratante sempre pesquisem digitando tá? a tabela ela é enorme então pesquisem digitando toda vez que for campo tabelado onde tem lupinha e setinha pra baixo digitem a informação que vocês queiram localizar quer procurar item por item pode clicar na setinha tá sempre ordenado em ordem alfabética e aí aqui são muitas páginas então a gente aconselha sempre digitar como ele lê a expressão se colocar o começo e o final do nome ele vai localizar ok? marca onde tá a empresa o Mackenzie se ele tiver como contratado em poucos casos eu marco como contratado a maioria das vezes vai tá como contratante e eu marco aqui a empresa responsável também já vai vir preenchido com o nome de vocês o nome do login que vocês utilizam tá? então não precisa se preocupar com a questão do responsável outros envolvidos Maico desculpa posso só fazer uma observação rapidinho? claro é também só alertar que o Mackenzie ele sempre vai ser o contratante e no cadastro a empresa sempre contratada independente de se no contrato for de modo diverso mas no cadastro a gente tem que manter essa ordem tá bom? perfeito deixa eu só colocar aqui novamente rapidinho pronto bom continuando então outros envolvidos se precisar inserir outras pessoas envolvidos outros outros contatos eu tenho aqui como clicar em outros envolvidos clicar aqui no botãozinho da setinha colocar a posição contato gestor ou testemunha o nome da mesma forma como eu pesquisei aqui em contratado contratante pesquiso também e seleciono esse outro envolvido não vou selecionar eu fecho toda vez que eu clico em adicionar esse campo ele vira obrigatório então se eu clico em adicionar e não vou preencher vai e fecha o campinho para não atrapalhar no cadastro aí eu tenho o campo objeto para eu digitar e colocar o objeto do contrato podendo ser mais de um posso selecionar quantos objetos forem necessários aqui nos três pontinhos tem alguns exemplos são três páginas de exemplo mas o objeto aqui é livre a descrição garantia se foi dado algo em garantia no contrato e eu quero colocar essa informação eu tenho o campo garantia onde eu coloco a garantia a data de início e final o valor podendo ser em qualquer moeda e a observação podendo adicionar quantas garantias forem necessárias vou fechar valores aqui é extremamente importante o preenchimento correto dos valores principalmente em contratos padrões se eu tenho um contrato padrão que cobra por hora tenho que preencher o valor hora se é um contrato padrão que é o valor total preenche o valor total assim como mensal orçado único anual e unitário porque eu tenho que preencher correto porque os contratos padrões eles já vão estar desenhados com indicadores para dentro do sistema então se eu preencher por exemplo num contrato que é por hora o valor total não vai sair o valor dentro do contrato os contratos já são formulados já estão sendo construídos dessa forma que cada campo seja preenchido com o campo preenchido correspondente dentro do sistema tá bom então identifique e preencha ah mas não se enquadra em nenhum desses tipos de valores onde eu preencho a gente não preenche aqui mais para baixo nós vamos ver que tem um campo que é para detalhamento da forma de pagamento tá vou fechar aqui valores tem o campinho de dados bancários coloca o banco que puxa de uma tabela não é obrigatório preenchimento só se necessário agência o código conta e código e forma de pagamento dinheiro transferência cheque ou boleto tá se necessário preencha a informação vínculo para que serve o vínculo para eu poder fazer um vínculo entre contratos se eu tenho um contrato cadastrado e quero estou cadastrando um novo contrato que não é aqui uma continuação desse contrato mas eu estou cadastrando um outro contrato que é vinculado tem uma forma de vínculo com o contrato anterior já cadastrado no sistema eu posso vir aqui no vínculo adicionar vínculo colocar aqui o vínculo com o contrato de empresa escolher este contrato estou pegando aqui só um exemplo falar o tipo de vínculo entre eles aí tem vários termos jurídicos aqui mas tem os vínculos de contrato também aqui eu coloquei cautelar de calção e quem é o principal se é o contrato atual que eu estou cadastrando ou se é o vínculo que eu fiz ao contrato para que serve esse vínculo para facilitar o acesso de um contrato ao outro existe uma sessão dentro do contrato a gente vai ver as sessões daqui a pouco que é a sessão de vínculo que eu posso navegar entre os contratos que estão vinculados é obrigatório fazer isso não é obrigatório mas uma facilidade para vocês de se locomover vamos dizer assim dentro do Liga One eu vou fechar classificação financeira a gente não precisa se preocupar distrato se tem o distrato tem o campo data e tem o campo motivo para preencher quando houver o distrato para este contrato observações vou preencher aqui observações que forem pertinentes e aí como a doutora Larissa já falou isso não vai mais sair nos contratos padrões antigamente era preencher aqui em observações algo que era necessário sair dentro dos contratos agora só vou preencher aqui as observações no caso de contrato padrão daquilo que é pertinente ao contrato que eu preciso na hora que olhar esse cadastro verificar uma observação e aí vocês podem preencher este campo certo desculpa vou me interromper um pouquinho fica à vontade esse campo de extrato eu vou preencher só para contratos já existentes e que seja acontecendo realmente um extrato certo certo isso mesmo correto tá obrigada por nada doutora bom até observações pessoal alguém quer tirar alguma dúvida que a gente vai passar aqui para os campos personalizados agora não ok ok obrigada por nada eu vou abrir aqui o outro que já está cadastrado porque tem algumas informações já cadastradas e fica mais fácil para explicar então vamos lá observações preenchi o que precisava vou para os campos personalizados até o campo se o contrato é de patrocínio ou não campos que já existiam dentro da ficha de contrato todos praticamente obrigatórios tá tirando só o projeto que é para um tipo de contrato específico então ele não é obrigatório o restante todos são então eu vou colocar aqui a DRT do solicitante quem é o representante legal da contratada a unidade a unidade aqui tem São Paulo tem Brasília Campinas Curitiba Palmas Rio de Janeiro Itamboré se a empresa é pública ou privada ou se não se aplica esse tipo de classificação tá aqui se eu estou contratando uma pessoa física por exemplo não se aplica se a empresa é privada ou pública a mesma coisa para estrangeiro nacional tem opção de estrangeira nacional e não se aplica nome do solicitante então aqui eu coloquei minha DRT aqui eu vou colocar meu nome porque assim ela pode ser compartilhada mas eu tenho que indicar quem é o solicitante até mesmo se for um contrato geral um contrato que vai ser analisado pelo jurídico se tiver alguma dúvida jurídica saber para quem perguntar então é super importante preencher correto essas duas informações projeto para contratos específicos eu vou preencher e aí vem três campos que são importantes para o fluxo que é o se o contratado representará Mackenzie perante a terceiros se o contratado receberá uma comissão e se o contrato é de patrocínio qualquer dessas perguntas respondidas como sim vai mexer no meu fluxo também lembra que a gente falou aqui do complice toda vez que eu tenho esse losângulo aqui dentro do fluxo é uma decisão que o próprio sistema vai tomar mediante um cadastro que foi feito então se algum desses três campos eu preenchi como sim ele vai mandar para análise da GERCO este contrato onde vai ser analisado se por algum acaso o contrato for recusado não for considerado ele manda uma tarefa de solicitação recusada para vocês tomarem ciência ou ele pede algum ajuste através de uma tarefa também fez o ajuste volta para análise se tudo estiver certinho aí ele manda para decisão do sistema para ver se é jurídico ou se é padrão a solicitação tá bom então são campos extremamente importantes se tiver algum deles que seja sim vai para análise este contrato e daqui para baixo de campos genéricos utilizar conforme se aplica no modelo todos os campos são novos tá são campos novos que serão preenchidos de acordo com a necessidade de ter essa informação no contrato tá bom daqui para baixo todos os campos que nós vamos ver se precisar sair no contrato eu tenho que preencher essa informação não são muitos campos são alguns campos necessários para alguns contratos padrões tá bom bom vamos lá começando aqui eu marco essa opção só para dizer que vou preencher essas informações aqui abaixo e aí eu começo com segunda contratada o nome segunda contratada CNPJ e qualificação tá segunda contratada representante legal vou colocar as informações de acordo com a segunda contratada que eu tenho no meu contrato e a mesma coisa para a terceira contratada nome CNPJ e representante legal uma dica aqui se eu tenho alguma dúvida de qual campo preencher aqui nesses campos personalizados pegue o modelo do contrato em mãos e olhe tudo que precisa ser preenchido e vai preenchendo essas informações o mais segunda contratada que o primeiro é o nome da empresa oi é o nome da empresa o primeiro nome a ser colocado e CNPJ isso é o nome da isso é o nome da segunda contratada porque a primeira já tá lá em cima no campo contratado aqui em cima ô Maicon deixa eu te fazer uma pergunta essas contratadas que vocês estão falando é quando lá em cima na descrição do contrato tem duas representações é isso mesmo o contrato eu tô com dúvida nisso por exemplo assim no contrato lá em cima quando tem as representações tem o CNPJ do Mackenzie e tal tem o nome do doutor José Inácio por exemplo aí vamos supor uma empresa específica ela participa desse contrato ou tem o outro CNPJ que também participa e celebra esse mesmo contrato é nessa situação que você tá dizendo tá vendo que bom eu preciso que você pode falar gente tem alguém com o microfone aberto falando no telefone eu acho sim tia na verdade esses campos por isso que a gente até vai colocou ali na referência é que eles só serão preenchidos conforme se aplique ao modelo então a gente tem por exemplo em algumas áreas minutas que tem mais de um contratado mais de um contratado e aí nesse caso tem que preencher por exemplo no da Áurea né Áurea que a gente tem mais de algum autor por exemplo aí nesse caso você coloca a informação de outro autor ali embaixo porque a gente não tem lá em cima a possibilidade de preencher dois então esse campo foi mas aí assim o contratado e aí se eu tiver mais de um representante legal eu só preencho as partes de baixo não o representante legal você vai preencher na hora da primeira empresa você vai colocar os dados normais lá dela a razão social CNPJ endereço e o representante dessa empresa lá agora se for da segunda empresa aí você vai fazer como se fosse o cadastro lá de cima mas agora a partir da segunda aí você coloca a razão social o CNPJ e o endereço e o representante legal dessa outra empresa entendeu entendi agora entendi obrigada certo imagina obrigada é uma pergunta por favor bom dia bom dia é para a doutora Larissa se puder me ajudar como a gente é lá do GM Sol e a gente trabalha com muito convênio e o convênio acaba tendo sempre outras empresas do mesmo grupo por exemplo às vezes eles pedem mais de 10 empresas para que façam parte do convênio para que essas demais empresas também usufruem do benefício nesse caso como que a gente pode trabalhar porque aí eu vejo que tem até a terceira contratada geralmente a gente antes a gente inseria uma planilha com todas essas empresas e era feito um anexo a parte junto ao contrato como a gente vai estar fazendo agora essa descentralização como que a gente pode estar trabalhando Marcos hoje ainda a gente está com até terceiro contratado para os padrões mas a gente está estudando algumas situações que serão específicas e aí a gente está vendo por exemplo de deixar o campo talvez como um anexo um campo editável mas aí esse a gente trata especificamente depois com a área pode ser? tranquilo tranquilo tá bom? porque esse vai ser uma situação diferente aí a gente vai ver se realmente ele fica como padrão por conta do anexo ou não mas aí a gente volta a ver especificamente esse modelo com vocês tudo bem então tá bom? desculpa incomodar deixa eu te fazer uma pergunta nos contratos padrões do sistema Mackenzie de ensino muitas vezes a gente precisa incluir livraria porque as escolas parceiras compram os livros do sistema por meio de livrarias nesse caso a gente teria que colocar nesse campo aí como segundo contratado a livraria isso ok para essa pergunta ah tá bom esse vínculo ele vai entrar direto lá naquela qualificação e depois vai para assinatura também então é aí mesmo que vai ser informado a livraria tá que a gente costumava colocar em observação mas então agora não pode mais né? isso tá obrigada imagina uma pergunta se eu se eu errar um pouco se eu errar alguma informação aqui embora eu tenha errado e gerei esse contrato ou esse aditivo eu tenho como cancelar vai refazer sim sim o fluxo ele já ele já vai ter uma parte no fluxo e depois que a gente passa para a geração de contrato o contrato é cancelado ele muda o status para contrato cancelado ele abre uma nova tarefa logo em seguida de geração de contrato de validação do contrato seria uma nova oportunidade de verificar se realmente o contrato está tudo preenchido corretamente e aí neste momento se for identificado que não está preenchido corretamente vai ter uma resposta nessa tarefa falando que não está certo e aí ele volta para começar tudo de novo na geração do contrato mas na hora que eu vou mostrar como gerar o contrato na hora que gera o contrato já tem como conferir se os campos estão preenchidos corretamente tá bom vamos lá voltando aqui então se eu tenho que preencher a terceira contratada preencho com CPF só para falar mais uma observação aqui aqui na segunda terceira eu tenho que colocar o nome CNPJ e representante legal porque esse aqui é um campo personalizado lá no campo contratado essas informações já vem toda preenchida porque ele já está preenchido lá no contato dessa empresa bom terceira contratada com as qualificações e aí eu tenho os campos primeiro considerando o que segundo considerando o que terceiro considerando o que aqui eu vou preencher as considerações que existem nesse contrato até a terceira consideração tá então se eu tenho que colocar essa informação é um campo de 4 mil caracteres é um campo bem grande eu vou descrever essas considerações essa primeira considerando segunda considerando e terceira considerando que precisa existir no contrato aí eu vou ter um campo chamado contrato referência relacionado ou vinculado então vão existir alguns campos que eles vão servir para mais de uma informação esse é um deles porque eles servem para mais de um tipo de contrato padrão tá e todos esses campos que estão desenhados aqui são campos que vão indicar preenchimento dentro desses contratos padrões por isso que eles estão todos detalhados aqui assim como detalhamento da forma de pagamento lembra que lá em cima eu tenho o campo valores que pode ser por hora pode ser mensal pode ser total pode ser anual e se não se enquadra em nenhum daqueles tipos de valores eu posso detalhar essa forma de pagamento aqui colocando o valor colocando forma de pagamento colocando parcelamento se existe uma parcela e assim por diante qualquer forma qualquer detalhamento dessa forma de pagamento eu descrevo também nesse campo aqui de 4 mil caracteres e aí eu tenho o campo forma de execução ou condições de realização ou cronograma de entrega então aqui também são 4 mil caracteres que eu vou preencher ou a forma de execução desse contrato as condições para a realização do mesmo e o cronograma ou o cronograma de entrega para o contrato padrão bom eu tenho o campo código de matrícula DRT que pode ser o código de matrícula por exemplo do aluno então eu posso preencher essa informação se necessário se ela precisa sair em contrato tem o campo aqui para colocar esse código de matrícula colocar a DRT dessa pessoa do Mackenzie valor do percentual do contrato nome do curso ou evento mais um campo que serve para várias informações pode ser para data de entrega data de conclusão dos serviços ou data de realização do evento campinho de data posso pesquisar aqui no calendário eu posso digitar a data aqui responsável técnico barra gestor Mackenzie aqui eu vou colocar quem é o responsável técnico ou o gestor do Mackenzie dependendo do meu contrato responsável técnico gestor da contratada se necessário preencher tem a informação e vocês estão vendo que é campo grande é campo de 4 mil caracteres se eu precisava preencher mais de um vou preenchendo quantos forem necessários assim como os dados da empresa para comunicação entre as partes com endereço e-mail site telefone e contato Marco pois não estou com uma dúvida queria perguntar para a Josi no nosso caso Josi do SME quem seria o responsável técnico gestor Mackenzie carinho branco hoje eu estou ajudando no treinamento e nesse caso eu até ia fazer uma observação de qualquer modo a gente está orientando nos treinamentos que a área sempre ao preencher o cadastro que ela siga o modelo então você vai ver no seu modelo o que que tem que ser preenchido que o cadastro está exigindo então por exemplo na sua minuta você não vai ter a solicitação de responsável técnico essa geralmente é do GMSOL com o Marcos né então assim você sempre bater ao fazer esse cadastro com o seu modelo segue lá no modelo onde está pedindo aquelas informações tá bom tá bom tá, obrigada imagina vamos lá bom então os dados da empresa aqui e aí eu tenho os campos primeira representante legal da Mackenzie colocando cargo nome completo mesma coisa para o segundo representante cargo e nome completo tá campos importantes precisam sair dentro do do contrato preencho da forma mais correta possível essas informações representante UPM cargo e aí eu coloco se é retor pro retor ou diretor aqui eu coloquei até o exemplo de reitor e aqui o nome completo vou colocar então o cargo do representante UPM e o nome desse representante UPM ok período de execução ou horas contratadas local da prestação dos serviços nome e CPF do fiador e daqui pra baixo é tudo relacionado a contrato que possui carta de fiança tá então é nome e CPF do fiador nome e CPF do anuente o cônjuge nome da instituição bancária da carta de fiança valor da carta de fiança data de validade da carta de fiança e o campo valor do condomínio ok então pode continuar esse representante legal e o cargo eu vou vamos supor eu coloco o nome do representante inteiro e posso colocar ao lado o cargo que ele executa eu não preciso me preocupar com layout o sistema vai entender isso por exemplo vamos supor que seja eu coloco Cíntia Ferreira auxiliar administrativo é isso? é isso esse representante Cíntia da UPM você vai ficar vinculado na minuta então tem que ser preenchido corretamente ali no cargo tem que colocar direitinho o cargo e depois só o nome separado porque é dessa forma que o sistema vai puxar pra minuta é eu entendo que esse representante no caso é quem vai assinar também é são as pessoas que viram assinar são os representantes legais do Mackenzie então são os pro-reitores que assinam o reitor sim imagina bom então todos esses campos eu vou preencher de acordo com aquilo que eu preciso que saia no contrato ah mas eu salvei aqui e acabei não preenchendo um campo ou outro dá pra preencher depois até antes mesmo de gerar o contrato sim tá eu vou mostrar como a gente faz isso então terminou aqui o preenchimento tem a opção de salvar e fechar aqui não é um cadastro novo mas teria se fosse o salvar e novo mantendo não informações tá usem o salvar e novo em último caso sempre salvem e fechem e depois cadastrem um outro contrato que necessário que eu vou cancelar pode ser salvar e fechar e finaliza aqui o contrato a solicitação do contrato deixa eu só me logar de novo tá oscilando um pouquinho a minha internet ele fica me derrubando bom bom fiz então o cadastro aqui do meu contrato deixa eu pesquisá-lo eu posso depois vir aqui dentro do Legal One na parte de contratos e pesquisar este contrato colocando aqui o número da pasta modalidade e também o tipo de situação deste contrato que daí pra esses casos que nós usamos como exemplo é solicitação padrão então eu posso colocar aqui padrão posso colocar aqui curadoria por exemplo só um cura ali que ele já vai pesquisar ele me mostra os contratos que foram cadastrados com esses termos entro no contrato clicando nele e aí pra este contrato vai ter um fluxo já iniciado tá e esse fluxo ele vai se iniciar passando por aqueles termos que a gente já tinha visto então cadastrei o contrato e iniciei um fluxo ele vai ver se aquelas três perguntinhas tem alguma pergunta respondida como sim ele manda pra análise da GERCO ou não e aí ele vem aqui pra decisão se é contrato padrão ou contrato geral como a gente falou contrato geral segue pra análise da cojura da JUM contrato padrão vai para gerar contrato ah mas se eu acabei colocando um status diferente de solicitado padrão e solicitado geral coloquei por exemplo em negociação sem querer a gente sabe que pode acontecer o cadastro incorreto da solicitação mas se isso acontecer quando ele vir aqui pra decidir se é padrão ou se é geral se tiver um tipo de solicitação diferente dessas duas ele vai abrir uma tarefa pra vocês pra indicar a solicitação como padrão ou geral aqui ele fala jurídica mas é geral então ele vai ter uma tarefinha dentro aqui do contrato então aqui em pendências do workflow sugiro até que vocês coloquem assim essa informação de sou executante e dê um pesquisar ele vai ter uma tarefa aqui pra vocês falando pra que coloque o tipo de status correto então essa tarefa vai falar indicar situação correta na solicitação de contrato eu vou ver aqui o contrato a solicitação a situação desculpa é o primeiro 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 campo aqui do lado direito dos campos preenchidos eu vou clicar do lado em alterar contrato da empresa colocar colocar a situação correta salvar e fechar aqui eu só vou cancelar e depois que eu salvar e fechar colocando a situação correta eu vou cumprir a minha tarefa tarefa vai estar aqui descrita vai ter um checkbox verde um botãozinho verde eu clico nele e a tarefa tá cumprida a tarefa cumpriu ele vai seguir de novo pra geração do contrato tá ele vai de novo pra análise se é geral ou se é padrão e aí ele manda ou pra análise da Jun ou da Cojur ou ele manda pra vocês mesmo gerarem este contrato tá então eu corrigi o sistema vai analisar de novo a situação e vai mandar pra padrão ou vai mandar pra geral tá bom então aqui no nosso caso é um contrato padrão o que ele vai fazer então ele analisou aqui que é contrato padrão ele passa passa por essa caixinha aqui chamada solicitante que na verdade não é uma tarefa que tem que ser feita aqui é uma tarefa do próprio sistema que vai pegar este contrato e vai mudar a situação do mesmo ele não vai ser mais solicitado padrão ele vai passar a ser um contrato em elaboração tá então quando tá tudo certinho o preenchimento de solicitado padrão ele passa não tem análise da gera que ele passa e identifica que é solicitado padrão ele já vai criar uma tarefa de gerar contrato mas antes disso o próprio sistema vai mudar a situação do contrato pra em negociação tá e é aqui que começa mesmo as tarefas de vocês então dentro do contrato quando preenchido tudo bonitinho vai existir uma tarefa aqui dentro do mesmo em pendências do workflow chamada gerar contrato vamos entrar aqui na tarefinha então é uma tarefinha de gerar contrato que ela vai pedir a seguinte tarefa pra vocês gerar um contrato padrão e disponibilizar para chancela tá essa tarefa é gerada pra vocês e basicamente eu tenho que gerar o contrato e disponibilizar ele pra chancela e aí que vem a novidade como que eu faço esse procedimento lá no Legal One dentro do contrato eu vi aqui a minha tarefa não cumpro minha tarefa tá antes eu tenho que gerar o contrato e disponibilizar pra chancela então eu vou fazer esse procedimento antes eu vou descer até onde tem o GED aqui até tem um mas vamos desconsiderar ele aqui no GED deixa eu só carregar aqui eu vou vir no mais gerar documento tá então recapitulando pra gerar um documento eu não cumpro a tarefa não posso cumprir ela ainda eu tenho que vir no GED botãozinho mais gerar documento tá deixa eu só carregar aqui chegou aqui no gerar documento contexto e pasta já tá vinculado eu vou escolher a modalidade o modelo desculpa o modelo do contrato que eu vou gerar no sistema então aqui eu vou fazer o seguinte eu vou pesquisar pelo nome do contrato que vai ter as informações de padrão também então eu tenho aqui a curadoria que é o último que a gente utilizou gravação de vídeo-aulas sessões de direito autorais seleciono o tipo de contrato que eu quero gerar não precisa marcar essa opção de unificar conteúdo e vou clicar em atualizar visualização tô no contrato vou no GED gerar documento escolho o modelo e clico em atualizar visualização o que ele tá fazendo aqui ele tá gerando o contrato e preenchendo automaticamente o mesmo com os dados que eu preenchi lá na ficha cadastral ó só mostrar aqui pra vocês então ele vai me trazer aqui do lado esquerdo o contrato como ficou do lado direito os campos que ele pegou da ficha do contrato e preencheu então aqui ele trouxe o número da pasta como teste de treinamento preencheu aqui o CNPJ preencheu o logradouro preencheu o número preencheu o bairro preencheu a cidade preencheu o CPF não desculpa CEP autor CPF rua todas as informações aqui não foram preenchidas e aqui nós temos então um contrato com algumas informações já preenchidas esses contratos serão depois pois não a gente vê que quando gerou teve algum erro tem como arrumar aqui do lado e já gerar na hora ou não? não entendemos? arrumar aqui nesse campo e já alterar na hora ou não? não toda informação que eu precisar alterar eu tenho que alterar na ficha de solicitação tá então se eu perceber aqui que por exemplo não está preenchido o CNPJ da segunda contratada e eu tenho que ter essa informação esqueci de preencher lá na ficha o que eu tenho que fazer desce até o final dessa tela cancela não faz mais nada cancela ele vai voltar lá para a ficha do contrato abre aqui a fichinha clica em alterar contrato e preenche a informação que faltou isso é Michael todas as informações que tem que sair no contrato precisam estar preenchidas aqui na ficha tá então se tem alguma informação que tinha que ter saído e não saiu venho aqui na ficha e preencho essa informação ah Michael mas não tem não tem onde preencher o que eu faço? aí tira dúvida com o pessoal do jurídico tá porque às vezes pode ser um contrato que eu marquei como padrão mas na verdade não era padrão é um contrato que precisa ser analisado ok eu vou cancelar aqui aí é só alterar salvar e fechar ok obrigada nada voltar aqui para o GED de novo fazer o mesmo procedimento botãozinho mais gerar documento vem aqui no modelo escolhe o modelo sempre pesquisem digitando fica mais fácil tá seleciona aqui o modelo esse aqui é o padrão seleciona o modelo e dá um atualizar visualização isso aqui preencheu mais informações tá então tem lá ele vai trazer daqui do lado esquerdo então todos os campos que foram preenchidos automaticamente ah mas ele está aqui marcado de vermelho vai sair assim no contrato não vai é só para identificar para vocês no sistema aonde ele preencheu tá todas as informações estão preenchidas eu vou conferir tá preferencialmente com bastante atenção conferiu está tudo certinho rola até o final da página ó está tudo aqui preenchido bonitinho rola até o finalzinho da página vai dar um nome para este contrato curadoria vou chamar de curadoria opa curadoria não curadoria teste tá só para a gente ter algo para cadastrar e aqui um detalhe super importante vocês vão desmarcar PDF e vão marcar DOCX tá ele não é gerado em PDF ele tem que ser gerado primeiro em DOCX e depois o sistema automaticamente depois de fazer a chancela transforma ele em PDF tá recapitulando rapidinho então a tarefa pediu o seguinte gere o contrato padrão e disponibilize para a chancela gerei o contrato ok dei o nome marquei DOCX salvo e fecho fiz a primeira parte da tarefa mas são duas coisas que eu tenho que fazer gerar esse documento e disponibilizar para a chancela disponibilizar para a chancela é a parte mais fácil gerei o documento eu venho aqui na linha onde o documento tá gerado só puxo aqui um pouquinho para a direita e vai ter essa setinha verde que significa disponibilizar para a chancela eu clico na setinha verde e a partir desse momento esse documento está disponível para ser chancelado tá bom então o que a tarefa pedia gere o contrato e disponibilize para a chancela já fiz os dois procedimentos vem aqui dentro do contrato mesmo acabei de disponibilizar para a chancela subo aqui para pendências do workflow ele vai filtrar aquela tarefinha lá que estava pendente e eu vou cumprir a minha tarefa clico cumpro a tarefa aí o que o sistema vai fazer então ele vai fazer o seguinte cumprir a minha tarefa ele sai daqui ele vai chancelar o documento então aquele documento estava disponível o próprio sistema vai pegar aquele documento vai dar um carimbinho nele de chancela vai transformar automaticamente esse documento em pdf o sistema mesmo vai mudar o status deste contrato para contrato chancelado então ele entrou como solicitado padrão virou o contrato em elaboração passou por uma chancela e agora o status dele vai ser chancelado ah mas para que para que eu pesquise e fique mais fácil de localizar aquilo que o sistema já chancelou e logo em seguida ele vai criar uma tarefa de validação do contrato gerado então para vocês verem como o procedimento pode ser muito rápido cadastrei o contrato salvei e fechei já fui no GED gerei o contrato porque ele já vai ter uma tarefinha de gerar contrato gerei o contrato disponibilizei para chancela cumpri minha tarefa aqui é automático ele chancela muda o status e já cria uma tarefa para vocês de validação do contrato gerado parece que é um caminho longo mas na verdade ele pula daqui para cá porque aqui é função automática do sistema então eu vou olhar aqui vai ter uma outra tarefinha de conferir os dados como que eu confiro venho no GED vai ter um pdf já do documento chancelado do contrato chancelado eu baixo o documento e analiso ele vejo se tudo está preenchido corretamente não está preenchido corretamente o que eu faço venho em pendências do workflow e vou cumprir a minha tarefa eu analisei minha tarefa era de analisar só para abrir ela aqui para vocês verem a minha tarefa era o seguinte deixa eu só abrir aqui conferir o contrato gerado ah mas eu mesmo que gerei eu preciso conferir? sim é uma segunda análise ah mas eu quero mandar para um responsável da área quero mandar para uma outra pessoa fazer mas essa tarefa é minha manda para a pessoa o pdf a pessoa vai analisar enquanto a pessoa analisa eu deixo essa tarefa pendente a pessoa analisou e me deu um feedback me deu uma resposta eu vou cumprir a minha tarefa na hora que eu for cumprir a tarefa diferente das outras tarefas que eu cumpro ela já some essa daqui ela vai abrir uma outra tela com uma pergunta que é essa perguntinha aqui se o contrato desculpa essa daqui se o contrato correto sim ou não se eu coloco que não o contrato não está correto faltou uns dois três campos ainda para preencher ele vai fazer o seguinte ele vai mudar o contrato de novo para a elaboração e vai criar de novo a tarefa de gerar contrato vou fazer o mesmo procedimento vou lá no GED gero o contrato disponibilizo para a chancela cumpre a tarefa ele vai chancelar o contrato vai estar chancelado com status chancelado e de novo vai para a validação do contrato gerado e ele pode ficar nesse looping até que fique 100% o contrato que eu quero gerar chegou na validação está tudo ok preencheu os campos perfeitamente todos os campos estão corretos aqui não é só análise se está correto ou não pode analisar a ortografia pode analisar a expressão digitada tudo que vocês precisarem analisar está tudo ok vai colocar um sim para o contrato ok e aí ele vai seguir para aquilo que já era de praxe para vocês fazerem imprimir e tomar providências do contrato então é uma tarefinha para impressão e providências que também vai estar aqui dentro do contrato então ela tem que imprimir o contrato e tomar as devidas providências então vai lá no contrato vai no GED baixa o documento em pdf já cancelado imprime ele provavelmente já foi feito isso na hora de mandar para análise escolhe as assinaturas necessárias faz tudo o que é necessário para este contrato e cumpre a tarefa cumpriu a tarefa essa tarefa vai vir para Celeste subir os documentos assinados no GED então aí vocês vão seguir o mesmo procedimento vão imprimir tomar providências colheu todas as assinaturas vai pegar esses documentos esse contrato e vai mandar para Celeste a Celeste vai fazer a subida desses documentos dentro do GED mas aqui é uma coisa super importante que a gente colocou essa observação para a turma de ontem de ontem não desculpa de antes de ontem também fez a acolheu as assinaturas tomou todas as providências cumpram a tarefa porque às vezes o documento chega para Celeste mas não chega a tarefa para ela também então fica mais difícil para controlar tudo aquilo que por exemplo a pessoa precisa fazer então é muito super extremamente importante o cumprimento de todas as tarefas onde vocês estão envolvidos para que o fluxo ande principalmente agora que vocês mesmos vão gerar o contrato se eu não cumpro essa tarefa mesmo que eu gerei disponibilizei para a chancela fiz tudo o que eu tinha que fazer se eu não cumpro ele não vai ser chancelado e não vai ser disponibilizado para uma análise se eu não cumpro a minha validação ele não vem para a tarefa de imprimir e tomar providências e se eu não cumpro essa tarefa de imprimir e tomar providências ele não cria a tarefa para Celeste e subir os documentos assinados no Jet mesmo que eu mandei o documento bonitinho lá para Celeste correto tudo certinho eu tenho que cumprir a minha tarefa para gerar uma tarefa para Celeste até para uma questão dela se organizar uma questão de controle dos responsáveis de produtividade então essas tarefas elas não tem só essa questão de ficar lembrando o que tem que fazer tem toda uma outra importância que é de organização do setor depois que a Celeste sobe esse documento no Jet ele vai estar disponível aqui no Jet para vocês ela vai cumprir a tarefa dela vai gerar um script de colocar o contrato em vigência ok pessoal alguma dúvida com relação ao fluxo de alguma tarefa querem voltar no cadastro da ficha cadastral querem fazer alguma observação pois não eu estou acompanhando as perguntas aqui e tem uma pergunta aqui da Josê eu até pergunto eu não entendi exatamente o que ela perguntou se você eu vou esclarecer ah legal desculpa é que eu estou aqui na empresa e me interromperam e eu perdi lembra quando você estava antes explicando onde que nós fazemos a correção do contrato antes antes de gerar lá no comecinho aonde que é eu perdi essa parte por favor por exemplo a Áurea perguntou assim quando tem alguma coisa errada onde eu arrumo vamos lá isso é super importante tá é uma das dessa parte do fluxo mais importante que tem mesmo tô gerando eu tenho dúvida também aí como gerar o contrato se você puder repetir por favor claro eu termino eu gero o contrato aí cria um workflow aí daí pra frente se você puder claro vamos lá sem problemas então cadastrei o contrato tá com a situação de solicitação solicitado padrão ele vai começar um fluxo onde ele vai mudar esse status essa situação pra em elaboração e vai criar uma tarefa que é essa tarefinha aqui de gerar contrato essa tarefa de gerar contrato ela me pede duas ações ela me pede pra gerar o contrato padrão deixa eu só abrir aqui pra gerar contrato padrão e disponibilizar para chancela qual que é o procedimento tô aqui com a tarefinha aberta eu cumpro essa tarefa não não cumpro porque eu não fiz o que ela me pediu eu desço venho aqui no GED tá clico no GED e no GED eu vou naquele botãozinho mais gerar documento clico em gerar documento clico em gerar documento ele já vai abrir essa telinha de geração de documento onde eu tenho que me preocupar no que colocar o modelo correto então eu venho aqui curadoria que foi o que a gente usou como exemplo vão aparecer aqui alguns contratos de curadoria eu vou pegar o que o padrão tá então se quiser escreve curadoria padrão deixa eu ver se vai dar certo aqui na pesquisa aqui não pesquisa dessa forma mas coloca curadoria procura que tá padrão sempre procura o modelo padrão de contrato seleciona o que é padrão e vai clicar em atualizar visualização esse modelo é a mesma coisa é a mesma coisa a modalidade que a gente coloca lá na inscrição do contrato é a mesma coisa né perfeito isso mesmo ele tem sempre que tá amarrado com a modalidade tá então se eu coloquei uma modalidade eu venho aqui escolho o tipo o modelinho de acordo com a modalidade perfeito tá ok bom clica em atualizar visualização aqui eu não tô gerando documento ainda eu tô só atualizando a visualização pra ver se o contrato foi gerado corretamente do lado esquerdo o modelo do contrato do lado direito os campos que ele preencheu automaticamente tá aqui não é editável tá bom é só pra eu visualizar o que foi preenchido então eu analiso o contrato e aqui faltou eu colocar o tipo de cargo aqui se ele é reitor ou pro reitor e etc e o nome do responsável não coloquei essa informação o que que eu vou fazer eu tenho como preencher aqui? não tenho tá vendo que o campo ele é fechado não dá pra preencher mais nada eu vou descer até o final dessa tela vou cancelar e vou fazer o seguinte alguns já sabiam vai tá aberta pra outros vai tá fechadinha eu deixo fechadinha pra ficar maior a tela se tiver fechada abre essa telinha alterar contrato da empresa clica em alterar contrato da empresa e toda e qualquer informação que precisar sair no contrato e eu na hora de gerar eu vi que não saiu eu venho aqui na ficha e preencho tá então aí ah lembra eu comentei que faltou não era reitor na verdade só um exemplo tá é diretor diretor e não é o Marco Túlio é o João da Silva João da Silva fiz certinho o cadastro o cadastro desço salvo e fecho eu já alterei aqui a ficha então tudo que eu precisar alterar eu altero na ficha tá ó vou de novo aqui no GED e vou de novo maisinho e gerar documento vamos pegar de novo o modelo lembrando sempre pegar o padrão tá seleciono o modelo atualizar visualização pronto ele atualizou aqui a visualização e aqui o que eu mudei ele já muda no documento ao invés de ser reitor e ser doutor Marco Túlio aqui tá agora diretor João da Silva ok alterei na ficha venho confiro se tá certo e eu posso ir alterando quantas vezes for necessário aqui tá errado o CPF tá errado o nome aqui da empresa representante o representante da empresa tá tudo errado altero sempre na ficha de cadastro tá preencheu por isso que é super importante o preenchimento correto daqueles campos observei tá tudo certinho agora sim eu venho aqui no final dessa tela o contrato ele é bem grande tem várias páginas dou um nome para este contrato tá vou colocar contrato repositório liga o A mesmo desmarco o PDF marco o docx tá porque só dá para desmuntizar para chancelar aquilo que for docx e salvo e fecha fiz a primeira etapa da minha tarefa de gerar o documento tá então observa vejo se está tudo preenchido correto está tudo bonitinho não tem falha ortografia perfeita aí eu venho aqui no contrato gerado e clico na setinha verde disponibilizar para chancela a tarefa pede duas coisas gerar o documento gerei disponibilizar para chancela cliquei aqui disponibilizei tá só esperar ele carregar Maicon pois não quando eu disponibilizo esse contrato para chancela que eu fiz todo esse trâmite todo eu achei que estava ok disponibilizei para chancela ele vai lá e chancela esse contrato a partir daí eu tenho como alterar alguma informação ou até mesmo excluir esse contrato e refazer na verdade só refazer tá exclusão não a gente não consegue excluir aí tem um detalhe se eu observei que esse contrato está errado antes mesmo de cumprir a minha tarefa de gerar o contrato eu posso clicar no botãozinho vermelho aqui e desfazer disponibilizar disponibilidade para chancela e gerar um contrato novo tá então aqui a gente só dá um salvar e fechar realmente quando tiver tudo ok tiver tudo certinho e aí eu disponibilizo para chancela sabendo que está tudo certo porém eu volto aqui em pendências workflow e cumpro a minha tarefa minha tarefa era gerar contrato gerei disponibilizar para chancela disponibilizei fiz o que tinha que se fazer foi cumprir minha tarefa vim aqui vai ter a tarefinha aqui eu vou cumprir a tarefa ele vai chancelar automático o contrato vai mudar para a situação chancelado e ele automaticamente vai criar uma tarefa para vocês de validação do contrato gerado então aqui é mais uma oportunidade de validar esse contrato aí o que vocês vão fazer ó a tarefa ela pede o seguinte deixa eu só abrir aqui conferir o contrato gerado como que eu confiro vou lá no GED quando o sistema chancela ele vai deixar dois documentos aqui o de Word que foi disponibilizado e o PDF que foi chancelado eu vou baixar o de PDF tá que daí o de Word ele não não tem mais impacto no sistema agora o que vale é o PDF baixo o documento em PDF que está chancelado está carimbado já confira os dados ou manda para algum responsável conferir para algum colega conferir dar um double check ali faz a conferência terminou a conferência volto aqui em pendências workflow e vou cumprir aquela tarefa de conferir se tiver tudo errado ou um pontinho errado na hora que eu clicar em cumprir tarefa sempre tem que cumprir tarefa ele vai me abrir uma telinha que é essa tela aqui mesmo que a gente está vendo com essa pergunta contrato correto em um campinho para colocar sim ou não colocou não contrato não está correto o sistema vai fazer o que ele vai voltar ele vai mudar o status que era chancelado para em elaboração e vai de novo criar a tarefa de gerar contrato e aí vocês vão fazer o mesmo procedimento vai no GED gera o contrato disponibiliza para chancela cumprir a tarefa claro confere tudo antes cumpriu a tarefa ele vai chancelar ele vai chancelar de novo vai mudar de novo o status para chancelado e vai criar de novo uma tarefa de validação e vai fazer o mesmo procedimento validou se de novo estiver errado coloca que não está correto e ele vai voltar para gerar contrato pode ser que por algum motivo gerou a informação era uma depois descobriu que era outra vai ter vários documentos aqui gerados cada um de uma forma diferente a gente vai sempre gerando e chancelando até que chegue nessa tarefa de validar contrato e a validação seja ok colocou sim está tudo correto aí ele segue para imprimir e tomar providências aí vocês vão imprimir o contrato chancelado vai mandar para assinatura vai autenticar vai fazer tudo que é pedido nesse contrato vai cumprir essa tarefa e mandar a documentação física para Celeste Celeste vai analisar a documentação a tarefa vai estar cumprindo então ela já vai ter uma tarefa de subir os documentos assinados no GED ela vai subir os documentos assinados no GED e vai cumprir a tarefa dela e o contrato a partir daí se torna um contrato vigente ok pessoal mais alguma dúvida quem é vontade o Maico é a Celeste pois não Celeste bom eu fiz todas essas etapas cumpri tudo enviei para assinatura e quando chega lá o contratado diz que tem um erro que alterou o nome do representante tem como corrigir na hora de colher a assinatura você fala Celeste isso que acontece isso tá aí nesse caso o que a gente pode fazer aí até depois posso ver com a Roseli e a gente quando chegar nessa tarefa se tiver alguma inconsistência porque assim essa tarefa ela só segue para frente ter uma volta poder ter uma volta para girar novamente o contrato tá a gente pode criar uma condição dentro dessa tarefa que tenha que se responder se o contratado ele deu ok sim ou não se eu colocar por exemplo não aí ele pode voltar para gerar o contrato então eu posso fazer uma volta para essa informação e aí um detalhe super importante pessoal que toda e qualquer informação que vocês precisam colocar referente ao contrato a gente tem um campinho de andamentos tá andamentos é como se fosse o histórico desse contrato então por exemplo o exemplo que a Celeste deu o contratado identificou um erro ele pediu para o contrato ser gerado novamente ser mandado novamente coloque sempre essas informações em andamentos tá que é clicando aqui no maisinho novo andamento vocês podem fazer isso não precisa preencher mais nada data hora pode deixar tudo do jeito que está e vai colocar uma descrição que isso é importante para quem for pegar esse contrato saber do histórico dele tá bom Maicon pois não só complementando o que a Celeste falou é o seguinte por exemplo eu gerei esse contrato tudo perfeito chegou lá na mão da empresa ele falou assim olha eu mudei o meu nome para de solteiro você pode alterar que isso é importante aí é nesse sentido a gente vai conseguir voltar esse contrato e refazer você disse que hoje não tem você vai verificar como é o Tiago isso ou a gente vai ter que começar o processo do início cancelar esse contrato e começar do início é isso que eu vou verificar com o Dr. Thiago com a Roseli que são os responsáveis também pela implantação se a gente cria uma volta nessa tarefa que eu posso fazer igual eu fiz aqui da validação ele voltar para gerar contrato se eu crio uma volta aqui para gerar contrato ou se a gente cancele e cria um novo eu verifico internamente e o pessoal se a Roseli quiser já falar Dr. Thiago também ou a gente depois verifica internamente e passa informação para vocês tá bom mas pode ser das duas formas ou eu posso fazer uma voltinha aqui para gerar contrato ou a gente pode seguir o procedimento de cancelar e ter que fazer o novo tá ah não voltinha por favor tá certo bom mas aí é assim é assim é Maicon deixa eu fazer uma observação sobre isso é a gente está falando do fluxo novo né de contrato padrão mas ele claro acaba espelhando o que a gente teve de experiência no fluxo original que é o fluxo hoje para todo e qualquer tipo de contrato nesse fluxo tem uma fase lá no final né antes de sair de uma case para permitir que a Celeste devolva a área em caso de necessidade de correção né então assim aí quando se for fazer a gestão desse contrato o interessante é que antes de chegar lá na empresa que se confirme com ele olha o contrato tá pronto daqueles dados que você me passou tem alguma alteração porque assim dessa forma a gente manda olha mudou para um nome de solteiro aí a gente corrigir isso aí chega de novo olha agora então a sede da minha empresa não é mais na rua A é na rua B né então assim o ideal é que antes de fechar com ele se indague se houve alguma alteração porque o que acaba acontecendo hoje é que isso volta para nós aí a gente tem que parar o que está fazendo por um detalhe que poderia ter sido visto antes de chegar às mãos da outra parte o ideal é que se converse isso antes de chegar lá entendeu ou que já se combine com um parceiro comercial olha você me passou seus dados para a formalização de um contrato se por ventura antes da minuta chegar até você houver alguma alteração nos comunique por favor entendeu senão a gente vai acabar tendo que criar idas e voltas infinitas né Michael sim sim é acaba que vira um fluxo de um grupo eterno entre aspas né isso aí às vezes volta né isso a gente acaba sofrendo no direito também a gente estabelece um prazo de cinco dias úteis para corrigir o que é padrão para melhor dizendo para concluir o que é padrão né e aí acontece isso a pessoa quer na mesma hora né mas já passou o prazo bom o que acontece é que para nós é como se tivesse voltado e saca zero porque aí outros entraram na fila a gente está envolvendo em outras demandas e não dá necessariamente para parar e atender o seu caso né então até para evitar esse tipo de situação o ideal é que só chegue para outra parte com a convicção com a certeza de que não vai haver alteração doutor Thiago no caso do SME a gente eu tenho um problema sério em relação a isso porque a gente não tem o contato direto com a escola quem faz isso é o comercial a gente vai passar essa informação essas informações para eles né normalmente a gente passa mas às vezes acontece entendeu de ver o nome da pessoa errada CPF né apesar que a gente pede um documento a gente confirma isso mas às vezes pode acontecer entendeu por isso que eu sei que não tem como eliminar 100% sim não exatamente eu falo isso a gente está falando internamente então dá para ficar mais à vontade no intuito de agilizar entendeu de evitar que aconteça mas eu que sei eu não consigo controlar totalmente as informações que vem de um parceiro comercial é verdade obrigado 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 doutor Thiago só uma pergunta claro eu fico um pouco preocupada nesse momento por quê porque até então as nossas solicitações elas eram inseridas como geral porque a gente entende que eu sou leiga em relação parte jurídica agora eu vou ter que fazer uma análise mais detalhada da solicitação desse aditivo desse contrato nesse primeiro momento por exemplo nas dúvidas a gente tem livre acesso a consultar você eu tenho porque a doutora Larissa a Josi me ajuda fácil mas eu acho que vai ter um pouco de confusão porque como que eu vou determinar o que é padrão como eu vou determinar o que é geral por exemplo em relação aos valores em relação à vigência em relação à mudança de CNPJ como que a gente vai conseguir não ter retrabalho com isso e uma segunda coisa é a seguinte nesse processo todo que ele está mostrando aqui nessas alterações nesse diagrama em todas essas modificações fica registrado que sou eu somente eu Cíntia que fiz a alteração porque há um compartilhamento de senha então por exemplo um outro colega pode vir e deixa eu ver deixa eu ver como está o status desse contrato aí ele entra e faz alguma alteração tudo nesse trâmite fica registrado que eu ou foi o outro ou não fica registrado para nível de segurança Cíntia se você me permite eu vou aproveitar a sua pergunta e estender para os demais pelo menos a primeira as duas na verdade vocês podem ficar tranquilos a gente já conversou sobre isso conversei com a doutora Larissa com a doutora Josi com a Roseli que a gente sabe que num primeiro momento vocês vão ter dúvida embora a gente tenha a preocupação de cadastrar de maneira bem didática cada modalidade cada situação para que vocês batam o olho e já consigam identificar qual é a necessidade a gente sempre vai estar à disposição vocês não tem obrigação de ter conhecimento jurídico então essa responsabilidade é nossa então sempre que houver uma dúvida dessa natureza pode recorrer ao jurídico a gente vai responder e aí também a dúvida de vocês ela se torna importante até para a gente poder eventualmente aprimorar a forma como essa informação aparece no sistema entendeu se ela não estiver suficientemente clara a gente pode aproveitar a pergunta de vocês para melhorar isso então podem ficar tranquilos não só você mas os demais também que a gente está preparado e está contando com isso pelo menos nesse primeiro momento quanto à segunda pergunta o sistema ele é todo auditado então todo passo a passo ele fica registrado lá mas uma coisa importante quando lá no final nos campos personalizados a gente pede para indicar o DRT de quem solicitou o contrato é justamente para isso porque se houver algum problema a gente vai rastrear por quem solicitou lá é esse DRT esse número de usuário que vai aparecer então em cima da sua pergunta o melhor que se faz é o seguinte se você sim já cadastrou esse contrato no início que você siga com ele até o final entendeu uma coisa é você compartilhar a senha para que um outro colaborador do seu setor solicite o contrato agora o que eu não recomendo é que você solicite um outro colaborador gere um outro cuide da assinatura isso não isso não é seguro o seguro é que o mesmo colaborador do começo ao fim do contrato se responsabilize por ele Roseli se você quiser falar alguma coisa a respeito da auditoria fica à vontade também tá em cima disso que o doutor Thiago falou só complementando na auditoria ele vai sair que quem alterou o registro é o detentor da senha então no caso da 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 Cíntia se ela usa a senha que está atrelada ao gestor dela que é o Tony vai ficar saindo que aquela aquela senha do gestor dela fez a alteração não sai o nome Cíntia alterou o Josi alterou não sai o que está gravado lá no login de acesso então isso que o doutor Thiago falou é uma sistemática que a gente aconselha para que vocês dentro dos departamentos se reorganizem em que cada um cuide somente do seu contrato então não temos como a gente já até tentou né antes que venha a pergunta a gente já tentou personalizar pelo número do DRT mas não é possível o tal sistema não nos permite só isso era só esse complemento é por isso né Roseli que a gente criou aquele campo personalizado do DRT porque a gente sabe que no momento que o gestor vamos dizer assim isso nunca aconteceu a gente teve um problema vamos dizer assim mais grave envolvendo o cadastro de contrato uma única vez mas então no momento em que houver um problema dessa natureza a primeira pessoa a ser abordada vai ser o gestor no caso da Cíntia como você mencionou o doutor Tony então é com ele que se vai confessar mas naturalmente não é ele que cadastra contrato então o que que se vai fazer olha então vamos abrir o cadastro desse contrato verificar quem foi o funcionário que indicou o seu DRT como solicitante entendeu é isso que a gente vai ter de informação para efeito de auditoria então no primeiro momento a senha que é imputada ao gestor e no segundo momento o nome do funcionário que indicou o seu próprio DRT como solicitante Roseli Oi eu tenho uma dica que você me deu desde o início por exemplo eu vou cobrir sérias por exemplo do Marcos lá no Genesol ele iniciou o contrato quando você dá o andamento o andamento é importante eu sempre assino o meu nome por mais que ele tenha solicitado então isso tem funcionado com a gente isso porque o andamento é importante vamos supor que a Cintia está cuidando do contrato ela sai de férias e a Josi vai finalizar então nos andamentos a Josi escreve contrato finalizado por Josi na data tal porque aí a gente vai saber que aquela partezinha que foi feita no andamento eu também consigo rastrear se foi feito por fulano ou ciclano se todos preencherem o andamento é uma boa ideia Valdência não sou você mesmo que me dê essa ideia ok esse é o nome isso isso tá bom porque o andamento é importante gente ele é o espelho do que acontece no contrato de uma forma bem mais fácil de ser visualizada se eu quero saber alguma coisa eu já entro lá no andamento e mesmo esses contratos que vão gerar pela área dentro da área vamos seguir com os andamentos tá então você gerou gerei contrato de atal escreve mandamento não custa mandei para assinatura escreve mandamento mandei para assinatura no dia tal e põe o nome do lado você entendeu porque o andamento fica o histórico de fácil acesso para que a gente possa ver beleza certo bom a Roseli falou então é super importante mesmo gente pessoal o andamento tá preencha o andamento que esse é o histórico que vai carregar no contrato sempre ok mais alguma dúvida eu tenho duas perguntas para fazer a primeira é referente a quando a data em que vai começar esse novo processo e os contratos que nós estamos inserindo agora obrigatoriamente a gente tem que colocar geral o padrão né porque por exemplo ontem eu inseri um contrato eu não sabia o que colocar eu coloquei padrão na verdade ele era geral porque eu ainda não estou fazendo esse contrato então eu queria saber a partir de quando e como a gente deve inserir esses contratos aí enquanto não está funcionando esse novo processo o senhor o senhor quer falar falo falo sim mas você fica à vontade para complementar a ideia a ideia a ideia é que a gente comece a fazer isso no início de outubro né mas a gente vai ter um trabalho interno aí depois dos treinamentos na próxima semana até o final de setembro para poder concluir toda a configuração necessária de todo modo quando tudo estiver pronto vai sair um comunicado geral para todos vocês indicando a data exata em que a sistemática vai passar a funcionar então assim considerem início de outubro mas também considerem que isso vai ser antecedido por um comunicado obrigada e quanto a a opção lá o contrato já inserido é melhor é melhor alterar é olha hoje para os outros os demais também nada muda por enquanto nada muda é que o Maicon precisou preparar os campos para poder dar o treinamento para a gente poder fazer os testes mas por hora nada muda cadastra como você sempre fez então qualquer um que eu selecionar ali vai para vocês por enquanto com o padrão isso agora você pode aproveitar para esses campos novos que o Maicon está demonstrando já usar é até como forma de você se ajustar se adaptar a eles também pode usar mas pode os campos podem mas por enquanto tudo vai para o jurídico tá bom minha segunda pergunta é com referência o contrato finalizado hoje em home office a gente está baixando todos os contratos através do legal ano só que quando o contrato é finalizado a gente não tem nenhuma indicação né nada no workflow de que o contrato foi finalizado então a gente tem que todos os dias a partir de uma data que a gente mandou para a diretoria ficar consultando o legal ano pelo número do contrato se esse contrato já foi finalizado para poder baixar e mandar para a empresa e para os locais necessários minha pergunta é não tem como ter alguma indicação para a gente mais fácil de que esse contrato foi finalizado Aurea quando você fala finalizar desculpa não pode falar Aurea quando você fala finalizado você está se referindo ao encerramento de vigência né sim não 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 quando a diretoria assinou aí vai para a Celeste a Celeste escaneia esse contrato e finaliza ele no legal ano coloca como contrato finalizado aí eu vou lá e baixo esse contrato Entendi Acho melhor nesse caso o Michael e a Roseli responderem O Michael você pode falar porque é o seguinte quando a Celeste junta ele muda o status ele muda o status de chancelado para vigente então e você recebe você recebe uma notificação que houve uma movimentação no seu contrato sim né Michael Aonde eu recebo essa notificação por e-mail na verdade eu vou até conferir aqui mas ele manda por notificação é um bonequinho na cartinha só conferir aqui a configuração deixa eu ver aqui as notificações vamos lá para o contrato isso aqui é uma parte de configuração isso é uma parte interna nem precisem se assustar gente é o que a gente mexe aqui para deixar o sistema pronto para vocês hoje não está marcada mas eu posso marcar essa opção então deixa eu só ver quem é responsável eu posso marcar aqui que ele mande para vocês uma notificação via sistema que vai ser nessa cartinha aqui em cima para toda vez que for alterada uma pasta de contrato quando vocês quando o login e o senha que vocês utilizam estiver como responsável por esse contrato ó detalhe hein tudo que for alterado vai entrar aí então não tem como colocar só a última fase então vai entrar milhões de notificações no seu envelopinho tá já vou avisar toda vez que alguém pegar e movimentar qualquer coisa você vai ser avisado tudo bem a gente já então tá bom beleza pode marcar os contratos até mais e aí isso aí vai entrando todas as notificações exatamente pronto agora vai notificar tá pessoal mudou o contrato vai modificar isso é só por conta do home office porque quando estava numa case a gente recebia o contrato finalizado né pelo malote então não tinha problema nenhum não precisava mas agora em home office tá mais difícil tá mais difícil porque você tem que ir lá e verificar se o contrato tá vigente consultar o contrato pra poder agora se tiver notificação fica bem mais fácil tá bom a gente vai testar as notificações vamos ver se isso não vai gerar um volume muito grande e que se torne torne inoperante o sistema por parte de quem tá trabalhando se for o caso a gente rever e tenta criar uma nova saída tá bom tá bom obrigada obrigada por nada só mais alguma dúvida Roseli, doutor Tiago, doutora Larissa querem fazer mais alguma observação eu tenho uma pergunta pode falar é a respeito de conseguir assinaturas dos diretores e da empresa a gente vai mandar em pdf em word ou em pdf sempre pdf que é o pdf que tá chancelado tá isso exatamente já já aconteceu com o nosso setor de enviar um contrato pra empresa assinar e eles falaram nós vamos mandar pro nosso jurídico aí demora não sei quantos dias pra devolver e aí atrasa todo o trabalho então se mandar em pdf eles não conseguem arrumar é isso? é uma segurança para o trabalho executado pelo Mackenzie? sim porque também você deveria você tem que manter o contato com a empresa antes de pôr o contrato aqui no sistema e gerá-lo pra que a empresa já faça coloque ou mande por e-mail algumas considerações que queira entendeu? pra evitar porque depois também que você gerou ele tudo sinalizou como é que você vai corrigir? pois é mas aconteceu vai ter como né sim depois que ele tá em pdf aí a única correção é na gerando de novo o documento não vai dar porque já vai ter passado pra etapa seguinte ah sim sim já é verdade já vai ter assinado exato aí tem que fazer uma solicitação Carol eu não conheço os detalhes desse caso que você tá mencionando né mas é como a Roseli falou a fase de negociação de tratativa a respeito de cláusulas ela tem que anteceder a assinatura né então eu não sei exatamente o que levou né a empresa a querer rever de novo o contrato e o que levou o Mackenzie a aceitar mas o ideal o ideal é que nem se aceite porque diz olha isso já foi negociado já foi analisado pelo nosso jurídico assim como pelo seu a assinatura é pra encerrar entendi tá então a gente vai ter que ficar um pouco mais rígido com essas situações é na verdade Carol é assim é antes da assinatura pra negociar e a empresa ficar à vontade pra sugerir o que ela quiser em termos de mudança e aí a gente analisa e vai debater internamente agora quando chega pra assinatura é porque isso já se encerrou certo entendi tá bom obrigada vamos prestar atenção nisso só mais um complementando o que o doutor Thiago falou aqui a gente está tratando em contrato padrão tá se ele é padrão as cláusulas não serão negociáveis é o que o jurídico analisou previamente e se encaixa no que você está pedindo de forma padrão então dificilmente no padrão nós vamos alterar cláusulas se alterar cláusulas deixou de ser padrão né doutor Thiago Roseli doutor Thiago hoje a gente já já tem uma realidade das áreas enviarem previamente a minuta antes de fazer a solicitação no sistema pra uma verificação prévia da empresa então a empresa concordando com esses termos já vai direto pro padrão caso tenha oposição da empresa na hora da solicitação mesmo já fazer a solicitação pra análise do jurídico caso tenha alteração das cláusulas a pedido da empresa né isso mesmo Roseli eu posso falar da licença Helena aqui de Brasília eu aqui em Brasília exatamente o que a doutora Larissa falou e também o que o doutor Thiago falaram falou nós fazemos contratos com empresa pública órgão público e tem dado bastante trabalho às vezes porque e aconteceu da empresa solicitar a minuta doutora Larissa e doutora Joselaine enviaram eu enviei pra empresa a empresa formalizou e autorizou a elaboração do contrato de acordo com a minuta após o envio para o sistema doutora Larissa foi chancelado no sistema o que que aconteceu quando chegou o impresso na mão da empresa eles questionaram e pediram alteração isso eles fizeram três vezes nós enviamos três vezes minuta pra esse órgão público então assim eu me comovi com a situação da doutora Joselaine e da doutora Larissa porque tiveram que fazer alteração por três vezes no contrato o prazo se estendeu horrores né e assim eles revisaram eles olharam todos os itens fizeram as observações que acharam que seria necessário mesmo assim eles não concordaram depois de chancelado como é que nós vamos fazer o que que elas tiveram que fazer até o momento elas refizeram né o contrato mesmo sendo padrão tiveram deixou de ser padrão assim como você falou e agora quando a empresa devolver a minuta aprovar e mesmo assim ela solicitar alteração depois o que que eu poderia fazer alguma orientação pra mim por favor Helena olha deixa eu te dizer uma coisa quando a gente tá tratando com o órgão público o ideal é que eles mandem a minuta porque por força de lei muitas vezes a gente não pode nem mexer na minuta que eles usam né então pra evitar esse tipo de transtorno que você relatou quando você tiver uma contratação com o órgão público você já pede que eles mandem a minuta entendeu aí a gente usa a minuta do órgão público tem muitas situações assim que a gente tem que a gente usa a minuta do órgão público que a gente não pode nem mexer porque isso tá definido em lei na lei de licitações e tudo mais então assim não vale a pena a gente apresentar uma minuta porque lá na frente vai acontecer isso então vamos inverter o processo já que é órgão público a gente trabalha com a minuta que eles usam verdade alguns oferecem né e já enviam outros guardam a nossa mas é ótimo obrigado doutor Thiago é o melhor é que eles que eles apresentem o melhor é que a gente use a minuta do órgão público como eu falei porque por força de lei a gente nem tem muito espaço para mexer entendeu então é melhor que eles já apresentem o que eles usam a gente já agiriza o processo ok eu tenho só mais uma dúvida é porque eu havia levantado a mão e não consegui perguntar sobre a questão de convênio eu continuo solicitando para o Mackenzie Soluções não muda o caminho que você usa hoje permanece o mesmo não muda nada ok obrigada certo é bom Michael marco só em cima da pergunta anterior da Áurea ontem mesmo eu inseri alguns contratos multi company tanto que eu tirei a dúvida com a doutora Larissa só que não foi gerado nenhum workflow não foi gerado não foi dado nenhum andamento está tudo zero e está com a com a sinalização né aquele círculo amarelo como se tivesse chancelado eu coloquei a opção solicitado padrão como a gente ainda não está tendo autonomia como ainda vai passar pela análise do jurídico teria como ter ainda a opção só o solicitado ou como que a gente pode proceder mediante a essa situação que ainda não está disponibilizado tá deixa eu só fazer um parênteses aí nós estamos fazendo uma integração entre a parte antiga que nós já tínhamos com essa nova parte então o que está acontecendo ontem mesmo nós tivemos um bug no sistema tá então foi um caos bem pontual de alguns contratos que caíram exatamente naquele momento em que a gente estava migrando uma informação de uma plataforma para outra vamos dizer de uma forma mais comum né então o que vai acontecer vou pedir para que quem tem contrato nessa situação aguarde nós vamos passar uma instrução de como vamos solucionar esses contratos que aconteceram isso foi uma coisa super pontual isso não tem nada a ver com a implantação de como vai gerar um novo um novo contrato entendeu mas foi bom você falar Marcos porque não foi só no seu eu vi que teve um dois do SME parece então foi na migração dos dados e isso aí então a gente vai amanhã termina os nossos treinamentos então até amanhã tarde ou na quinta na sexta a gente vai voltar com as áreas para pontuar sobre esses contratos que tiveram esses problemas pontuais tá bom entendi então eu deixo do jeito que está por favor por enquanto deixa do jeito que está isso quem colocou quem colocou contrato ontem de um determinado horário eu não sei especificar qual foi o horário e deu essa situação nós do jurídico vamos entrar em contato com vocês para a gente acertar esses contratos pontuais foram só alguns não foram todos certo hoje hoje então eu posso solicitar e colocar o solicitado padrão para caso padrão você pode porque hoje independe enquanto o sistema não tiver eu der o go life o sistema passar a funcionar desta forma independe lá o que você colocar se for padrão vai seguir solicitado padrão e lá no modelinho padrão vai seguir mais ou menos aquele trâmite de cinco dias úteis para liberar se for solicitado geral vai cair na regra do solicitado geral que é hoje entendeu entendi mas eu falo também se nessa questão do orquiflux se já foi resolvido ou se ainda é a princípio sim mas pode ser que aconteça novamente entendeu durante esses nossos dias que nós estamos mexendo no sistema fique tranquilo eu estou monitorando dia a dia hora a hora todos os contratos que estou entrando e a gente vai entrar em contato com a área tá bom ah tudo bem então tá obrigado muito boa sua pergunta Roseli eu falei para o Marcos a gente vai notificando a área né em relação a esses que teve qualquer interrupção a gente também consegue fazer a comunicação tem dado prosseguimento não ficou nada interrompido assim parado né bom Roseli doutor Thiago doutor Alissa mais alguma informação porque assim só para observação assim que a gente ia para demonstrar o fluxo do funcionamento a gente ia até fazer uma pausa acabou que a gente nem fez a pausa era basicamente isso que eu queria mostrar e está aberto para dúvidas mesmo pessoal vocês fiquem à vontade nossa que silêncio tá bom pessoal é aquilo que o doutor Thiago falou a gente vai estar à disposição porque pode ser que a dúvida não surja agora mas na hora que você mais no dia a dia né Roseli quando a gente tiver fazendo que vai surgir mais a gente vai procurar está disponível no Teams está acessível pelo Teams porque fica mais fácil para a gente dar o apoio para vocês do que via telefone porque as telas poderão ser compartilhadas então se você tiver na hora da implantação depois que implantou você vai lançar deu está com dúvida ou deu erro procura sempre centralizar os nossos chamados no Teams tá porque aí você compartilha a tela que você está vendo e eu consigo ver o que você está vendo de uma forma mais rápida e a gente consegue tanto eu como as advogadas doutor Thiago estaremos à disposição fica mais fácil o nosso atendimento tá bom da minha parte muito obrigada ok Roseli muito obrigada por nada e Michael obrigado eu agradeço a participação e a disponibilidade de vocês gente eu queria agradecer em nome do Cojur a participação de todos tá informar que nós tivemos nessa turma 98% de presença o que pra mim eu fiquei bem feliz bem satisfeita e a gente está aqui pra atendê-los e a gente trabalhar em favor da nossa instituição então eu queria agradecer pela participação de todos muito obrigada pessoal também por parte aqui da Thompson agradecer a participação disponibilidade agradecer as dúvidas de vocês porque é um bom treinamento se não tem dúvidas eu falo que não é um bom treinamento tem que ter dúvidas e as dúvidas são super importantes para a condução do treinamento tá então muito obrigado muito obrigado mesmo pela atenção disponibilidade de vocês tá bom obrigada 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 muito obrigada obrigada a todos as dúvidas vão surgir na execução não adianta esse treinamento tem dúvida mas não doutor Tiago uma pergunta nesse tempo de pandemia a fim de agilizar os processos de assinatura porque muitas empresas estão em home office a gente tem implantado algum processo de assinatura eletrônica por parte do Mackenzie tá vamos lá primeiro para resolver para responder objetivamente sua pergunta é te dar uma solução o que a gente tem feito quando não é possível a assinatura física do contrato eu pedi a gente tem um e-mail padrão que a gente mandou para as áreas que solicitaram em que a parceiro comercial contratante ele escreve no e-mail que concorda com todas as cláusulas e aí ele escaneia a sua própria assinatura e manda por e-mail para nós então a gente não tem um documento em papel assinado mas a gente tem uma assinatura escaneada de valor jurídico bem pequeno infelizmente mas a gente tem no corpo do e-mail a concordância esse é um ponto a assinatura digital ela está em fase de contratação quem está à frente disso é a Gerte estão fazendo um trabalho bem minucioso envolvendo várias empresas então a gente imagina que até o final do ano a gente tenha novidades sobre isso por ora nós não temos mas certamente no próximo ano nós teremos sim tá e por enquanto enquanto nós não temos a solução vocês podem fazer desse jeito então pedindo ao parceiro comercial que assine digitalize o documento mandando para vocês e no corpo do e-mail dica que concorda com todas as clausas obrigada doutor doutor Tiago uma pergunta em relação a isso tem que aproveitar imagina se ele não assinar se ele não escrever no corpo do e-mail ele só mandar o documento assinado eu tenho que enviar outro e-mail para ele solicitando esse que ele coloca eu tenho duas quando eu falo em assinatura é quando eu falo em documento que não está em papel vamos dizer assim eu tenho duas situações que a legislação reconhece uma é assinatura com certificado digital a outra é assinatura eletrônica que é aquela assinatura que eu faço com login e senha quando eu acesso um site para fazer uma compra aquilo é uma assinatura eletrônica fora isso não tem reconhecimento legal então a assinatura escaneada é uma cópia então ela tem um valor muito pequeno muito relativo então ela isoladamente ela traz insegurança para o Mackenzie por isso que é melhor associá-la sempre a um e-mail em que a parte concorde com as nossas clausas entendeu que aí juntando as duas coisas eu tenho um cenário de maior segurança jurídica então é melhor cobrar é melhor é melhor sim é melhor na verdade já no processo de assinatura de contratação já dizer olha quando você for devolver essa via escaneada para mim por favor devolva com esse texto de e-mail para a gente ter o registro aqui de que você está ciente de acordo com todas as clausas e o senhor tem algum texto a gente tem um texto a gente tem um texto quando você estiver na fase de tramitação do contrato no sistema pode pedir a advogada responsável seja a doutora Larissa doutora Josi que ela já tem um texto que foi desenvolvido pela Cojur durante a pandemia que elas mandam para você tá joia então obrigado imagino bom pessoal mais alguma dúvida fiquem à vontade tá inclusive relacionado ao Liga-Urgan também estou à disposição bom Roseli doutor Thiago acho que se não tiver dúvida se vocês permitirem acho que a gente pode dar o encerramento correto? da minha parte sim Roseli não sei se ela quer acrescentar mais alguma coisa fica à vontade não de minha parte também a gente pode dar o treinamento como encerrado agradecer a participação de todos e é isso aí estamos à disposição obrigada viu Michael também que isso gente que agradeço até a tarde tchau a todos bom trabalho obrigada boa semana tchau obrigada obrigada boa semana boa semana boa semana a todos tchau 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 tchau